Namastê, bem-vindo e bem-vinda à meditação guiada para te ajudar a alinhar-te com a energia do dinheiro. Vai para um lugar onde não sejas incomodado e vejas-te sentar confortavelmente. Fechas os teus olhos, inspira e ao expirar fechas suavemente os teus olhos. E relaxe todo o teu corpo. Permite que o teu corpo relaxe mais e mais fundo. Eu vou-te levar numa jornada para te alinhar-te com a energia do dinheiro da tua vida. Relaxe soltando qualquer tensão. Sinta os teus músculos a relaxarem e a ficarem cada vez mais livres. Isso relaxa. Relaxa todo o teu corpo. Inspira, sentindo o movimento do teu abdômen a expandir. Expira, contrai. Inspira. Eu vou expirar relaxes mais e mais fundo. E relaxa o topo da tua cabeça, os músculos da testa. Suaviza os músculos do teu rosto. O teu nariz, o lábio, relaxa. Sinta o relaxamento descer pelo teu pescoço, ombros, braços, mãos e dedos. Apenas permite-te relaxar. Mais e mais fundo. Relaxar, sabe-te tão bem. Relaxa as tuas costas, barriga, anca. Sinta o teu corpo a relaxar mais e mais. Relaxa todos os músculos das tuas pernas, joelhos. Tornozelos e pés. Isso, muito bem. Pés em inspirar. Eu vou expirar relaxas ainda mais. Isso. A cada expiração, permite-te relaxar um pouco mais. Isso. Relaxa mais e mais fundo. E vais imaginar, visualizar ou sentir que estás a viajar para o teu lugar seguro. Para um lindo jardim, cheio de flores. Sintes o cheiro das flores, da natureza. Repara nas árvores frondosas. Sinta a relva fresca debaixo dos teus pés. Talvez possa escutar o som dos passarinhos. Observa todos os detalhes do teu lindo jardim. Este é o teu jardim. Nada nem ninguém te pode incomodar ainda. Vais caminhando por esse jardim. Apreciando todos os detalhes. E absorvendo a energia da natureza. E agora vai reparar numa linda bola de luz dourada que paira acima da tua cabeça. Essa luz representa a energia do dinheiro. Essa luz vai descer, envolver todo o teu corpo. Todas as tuas células vibram essa luz dourada. Sinta a energia a preencher todo o teu ser. Na medida que essa energia envolve o teu corpo, tu começas a ficar alinhado e conectado com a energia do dinheiro. Sintes-te aberto e receptivo à abundância financeira. Sintes-te a ficar cada vez mais confiante e grato por tudo o que a energia do dinheiro pode trazer para a tua vida. Respira tranquilamente. E aí, nesse jardim, começas a dançar. Pois tu estás alegre, feliz e solto. Isso, liberte-te. Dançar faz tão bem à nossa alma e ao nosso corpo. Liberte o teu espírito. Canta, dança, brinca, ri aí no teu lindo jardim. E respira. E agora, tu reparas numa linda sombra debaixo de uma árvore e vais-te sentar. Traz a tua mão direita para o teu terceiro olho. Com o teu dedo indicador e o dedo do meio, vais pressionar esse ponto entre as tuas sobrancelhas. Vamos ativar a intuição. Vamos ativar a visão criativa. Podes pousar a tua mão e leves o teu olhar para esse ponto. Ou seja, rodas os teus olhos para cima. E vais imaginar, visualizar, a tua vida próspera que tu desejas manifestar. Vê-te a viver em abundância em todas as áreas da tua vida. Sinta-te alegre, feliz, realizado. Visualiza cada detalhe da vida que tu desejas atrair para ti. E sente essa alegria dentro do teu coração. Deixe o teu coração vibrar. Ela se envia essa mensagem para o Universo. E o Universo traz para ti tudo o que tu desejas. E o Universo traz para ti. Sinta a emoção e alegria por ter realizado os teus sonhos. E vai repetir as seguintes afirmações, sentindo-as como verdade. E sentindo o poder por trás destas afirmações. Eu sou um ímã para a energia do dinheiro. Eu atraio oportunidades lucrativas para a minha vida. As minhas finanças estão sempre em equilíbrio e prosperidade. Eu sou um ímã para a energia do dinheiro. Eu sou um ímã para a energia do dinheiro. E respira. Agora, ativa o poder da gratidão em ti. Traz à tua mente todas as coisas pelas quais tu és grato na tua vida. Agradece todas as bênçãos e as oportunidades que tu recebeste. E sente-te a gratidão a fluir através de ti. Preenchendo o teu coração. Preenchendo a tua mente. Agradece a ti mesmo por dedicares este tempo para te alinhares com a energia do dinheiro na tua vida. E lembra-te que tu tens o poder de atrair a abundância financeira que tu desejas. Dá passos na direção dos teus sonhos. Inspira e regressa para o teu corpo. Trazendo contigo a sensação de confiança e de alinhamento com a energia do dinheiro. Mexes os dedos das tuas mãos e dos teus pés. Espreguiça com um lindo sorriso no teu rosto. E quando quiseres, podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. E quando quiseres, podes abrir os olhos. Legenda Adriana Zanotto